Fala galera, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rodolfo Augusto, que é onde eu trago vídeos sobre o sobrenatural, casas abandonadas, barracões e etc, etc, etc. Galera, é o seguinte, olha aqui. Tá fumando já? A cara de bunda deles. Salve galera, beleza? Já tá com um clima aí bem estranho, já tá chovendo. Tamo aqui já no ponto. Tá, Valdir, tô no ponto, galera. Valdir, tá no ponto. E você, novo integrante da equipe, também tá no ponto? Fala rapaziada. Não, eu tô hoje no trabalho. Ah, hoje você no trabalho. Ah, e seguinte galera, esse é o novo integrante da nossa equipe, é o Gabriel Grilo, tá? Não, vai colocar ele de Grilo. Oi? Ele vai ser o Grilo, o Recruta. Ele é o Grilo, o Recruta. Eu sou o Capitão, é Capitão? É, Kowalski. Capitão, você é o Kowalski. Ele é o... Ele é o Recutra, Recruta. Seguinte, qual que é a sensação... Qual é a sua sensação de estar vindo na primeira lenda com a gente, como novo integrante dos corredores de lenda? Cara, adrenalina, mil, medo também, não sei o que vai acontecer lá e... Então, é lenda nova, né? Você assiste a gente, agora vai participar. Todo mundo vai perguntar... Tem um carro passando ali, ó. Qual que é a pergunta, Rodolfo? Galera, é o seguinte. Todo mundo vai perguntar o seguinte. Rodolfo, por que você colocou um novo integrante na equipe? Sabe por quê, galera? Esse cara, ele está ajudando a nós solucionar um problema, uma coisa que estão fazendo, tentando fazer um mal para a nossa equipe dentro do cemitério, né, Valdir? Foi pesado esse vídeo aí, a gente foi lá e falou pra vocês. E não encontrou o que ele falou, mas a gente vai a fundo. Mas teve uma atitude suspensa, viu o carro chegando. Sim. Então, aqui, ele ajudou a gente a se livrar de alguma coisa que a gente foi pra cima, dentro do cemitério, que as nossas fotos estavam lá, né? Estava lá. E eu vi que ele é uma pessoa que quer o nosso bem. Por você querer o nosso bem, a gente fez uma reunião seríssima com ele, tá? Que aqui é o nosso trabalho, isso aqui exige cuidados, entendeu? E também é o sonho dele, né? Ele falou que o tronha é padrão. Sim, é o sonho de muitos, né, mano? O sonho de muitas pessoas. Então, hoje, a partir desse momento, você está oficialmente na equipe. Na nossa equipe. Seja bem-vindo. Os caçadores de lendas, só que nós somos os famosos corredores de lendas, porque na hora que o bicho pega, né, corre, tá? É dessa forma que o povo gosta, tá? A gente tenta levar o vídeo de terror na brincadeira, pra mostrar pras pessoas que na hora da dificuldade, a gente tenta trazer um ar de alegria também, né, verdade, Rodgers? Através da dificuldade, a gente consegue arrumar um jeito de tentar alegrar vocês. Sim, isso aí. Então é isso aí, meu amigo. Seja bem-vindo à equipe. Obrigadão. Galera, a gente está indo numa lenda, numa casa abandonada. Vai ser a primeira lenda do Grilo. O canal dele é Grilo. Tá na descrição. Peço a ajuda de vocês. Correm no canal dele, que tá na descrição. Por favor, rapaziada. Tá, todos os vídeos, todos os nossos vídeos estarão na descrição no canal dele. Vamos fazer ele chegar a mil inscritos em menos de 30 dias? Ah, acho que menos, hein? Se todo mundo apoiar aí, galera. Acho que chega? Chega. 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 Vamos ver, então. Olha pra você ver, galera. Meninas, ele é solteiro, tá? Pra quem que é? É o Brad Pitt. É, ele é o menino do Goto Raso, tá? É o menino que quando você vai... Olha lá, viu? Já sei como que eu vou vingar. Gostei, garoto. Gostei do amigo desse. Então é isso, galera. Chega de oração. Vocês viram que ele é o menino do Goto Raso. Ele é o Grilo. O canal dele tá na descrição. Chegou pra somar, pra gente. Vai, vai, vai. Vai entrar quebrando tudo, né, Valdir? É. E seja o que Deus quiser, bora pra mais uma investigação. Que a gente tá no ponto. Geralmente. Bora, então? Bora lá. Bora, galera. Bora que tem mais uns... 150 quilômetros sai de chão pra gente chegar no nosso destino. Bora, bora. Um. Dois. Dois. Três. Ó, dá entrando, hein? Não é de gracinha, hein? Caramba, essa porta aqui não abre direito, viado. Aí, é por isso que a gente não usa esses coletes. Enrosca em todo lugar. Eu falo, falei pra você, não vai de colete. Não, eu quero ser tático. Ele quer ser estilo as non-shores, né? É? Fica aí achando que tá no exército. É o que? É poupada, não, é habitada. Poupada? Habitada? Habitada. Tá, gente. Tá, vamos parar de focar em abertura, que a gente tem que focar na lanterna que tava aqui. Eu vi a lanterna aqui. Cadê você? Onde? É um morceguinho. Você tem medo de um morceguinho? 1986, eu tenho. Nossa, mas já começou assim, Grilo? Mas já... Ué, um. Ô, Grilo, você caga na... Cagaram na minha cara. Ai, que cara sem vergonha. E eu que tô atrás dele ainda, isso que é foda. Ele mal começa a gravar com nó, já começa a fazer isso nas gravações? Não, não. Não, vai ter que... É repolho. Ah! Não vai ter que... Ó, confessa que é você. Não. Confessa. Quem foi? Não sei. Confessa que foi você. Você vai ficar mentindo? Faz não, velho. Foi você? Foi, 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 foi. Para. Confessa, rapaz. Você já é um homem... Ele tem queibar melhor? Goto raso. Goto raso. Ele tem o goto raso. Sempre queria ter um amigo que tem goto raso. Gai. Nossa, aqui tem um monte de habilidade especial. O que que você conhece? Você sabe do que? Você é especialista em que? Dormir. Bom, só não vai dormir na lenda, tá? Olha pra você ver. Tinha uma luz aqui dentro, gente. Uma luz. Aqui, ó. E é LED ainda, tá? Naquela época tinha LED? Nunca reparei. Não, não é LED, não. Cara, eu creio que você tem uma fé tão grande que um dia... Um dia... Ó, deixa eu te falar uma coisa. Se um dia não entrar numa casa dessa aqui, Você apertar isso aqui, essa luz acendeu, Eu juro que eu paro de gravar vídeo na minha vida. Não fala isso não, mano. Eu falo. Uma hora. Não pode, viado. Não tem fio aqui, ó. Tá, mas... Sei lá, é uma hora de apertar. Tentou. Já tentou abrir torneira quando não sai água. Ué? Ô, cadê o morcego que tava aqui? Olha o troca, filho. Foi lá. Eu acho que foi o seu gás. Foi o gás. Vai cantando o bichinho. Sempre presta atenção na sua GoPro, tá? Sempre que o seu cabelo é muito grande, Cabelo de... É o Leonardo DiCaprio. De Leonardo DiCaprio. 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 Pera lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá, tá aberta assim a porta? Tava aberta assim essa porta? Não ia vir pra cá? Não. Tava fechado. Tava fechado. Tava fechado. Tava fechado. Todo mundo atenção então, hein? Daí. Cuidado aí também. Tem alguém aqui? Essa porta aqui não tava aberta. Olha quem não ia entrar. A gente viu isso aqui dentro. Tá pegando isso, caramba. Nossa, mas dá vontade na hora que ele vinha assim. Aqui, ó. Tum. Sabe na ponte. Fazendo aqui do lado do chão. Tum. 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 Para. Vamos parar de brincar que vai estar brincando demais já. Depois aparece um... Tô com medo. Um tricicrópis aqui. Tô com medo. Nossa, aqui sim é feio, mano. Ô, tem um carro parado. Aquele carro lá tá parado lá ainda. Você lembra, Duplo? Lembro. Olha lá, ó. Vamos ficar atento aí. Fica atento, tá? Tá. Fechou. O que que foi? Fusto, velho. O que que foi? Alguma coisa não andou aqui dentro. Tem o quê? Alguma coisa não andou aqui dentro, velho. Andou aí? É. Correu? Correu. Rato. Tipo assim, ó. É, eu vou fechar essa porta aqui que é melhor, né? Melhor. Certo. Ô, sabe onde eu acho que deve ter uma passagem secreta de um lado pro outro? Entra nesse quarto aí pra você ver. Ô, Brilho, deixa eu ver pra você ver. Ó, eu acho que aqui tem um buraco. Dá pra fazer um buraco aqui, ó. E eu acho que aí também, ó. Tá vendo? Eu acho que aqui também dá, ó. Pra abrir isso aqui, deve ter... Vai pra algum lugar aqui, ó. Sim, sim. Porque lá embaixo, assim, ó. Lá embaixo, quando ele passou ali, ó. É um... Tem um... Tipo uma janelinha. Tipo um porão, sabe? Ah, subterrâneo. Pô, isso aqui tá podre, hein? Cuidado aí. Tá, cuidado aí, hein. Pô, isso aqui deve ter um 2 milho de altura, né? Ah, porra. Todo mundo atento. Calma aí, todo mundo atento. Calma aí. No 3, nós sai pra fora. 1, 2, 3. Ui! Quem que é você? Quem que é você, cara? O que você tá fazendo? Ah, o que que tu tá fazendo? O que, o que? Fecha lá, fecha lá. Porcigo, viado. Tranca aí, tranca aí. Não dá pra trancar. Dá sim, dá sim. Erga aí, erga aí, erga aí. Não dá pra trancar, velho. Dá sim. Vai, vai. O que que é você? Ui! Ai, tá pegando. Escuta, escuta, escuta. Ai, ai. Calma aí. Calma aí. Calma. Calma, calma, calma. O tanto ali mesmo? Calma, calma. Calma. O que que é você, irmão? Quem que é você? O que? Que terra sua? Você não tem terra aqui, não? Você não manda em nada aqui. Eu conheço o dono, rapaz. Aqui tem dono. É. Negativo. Que sua casa? Não é sua casa. Eu conheço o dono e eu posso provar que aqui tem um dono que não é você. Escuta. Está escutando, velho. Está escutando? Hein, você viu o sotaque dele? Meio... Edu, ela é da de Minas, só pode. Ó, Tom. O que que foi? Está passando mal? Não. Não. Foi mal aí, velho. Ó, o que que é você? É do nojo. Um nojo. Calma. Ah, velho. Eu estou com o faca mão, não vou sair não, porque ele está com o maior que o meu. Não, mano. Ele está riscando. Mas você não se garante? Não. Isso você se garante? Não. Se você se garantir, vai lá. Não, pode ir. Pode ir. Pode ir, meu amigo. Está moladinho. Eu tenho que falar... Tem muitas metas para bater no canal ainda. Vai lá. Você não quer dar uma de macho? Nossa. Que isso? O outro. Eu sou o bagulho e puxar. Ô, parceiro. Não tem graça, não. Fala aí. O que que você tem aqui? Fala logo aí. O que que você está fazendo aqui? Falei que você não manda aqui, cara. Você não é o dono. Eu conheço o dono que é dono daqui. Ele é mineiro, mano. Sai! Ah, mas vai sair. Você tem que sair daqui também. Cara, estou com calor. Ai, estou suando. Não vou sair daqui. Eu não vou sair. Quem você acha que esses caras são? Você é invasor de terra, rapaz. Eu sei que você é invasor de terra. Você vem que está invadindo as terras dos outros. Você acha que isso aí bonito, né? Você vai rasgar o quê? Eu vou rasgar a sua liga, se eu não fechar a sua boca. Provoca. Calma. A gente tentando intimidar, ele dá certo, né? Uhum. E se eu não sei que ele não vai sair daqui na minha casa. Tá, mas primeiro você vai mandar sair, depois a família vai sair. Eu vou passar a noite inteira. Então tá, se você vai passar a noite inteira também, eu também vou passar a noite toda aqui. Como eu não sei, calor do inferno. Melhor dentro de um quarto que dentro de um banheiro pequeno, né? É, não. Para pra pensar desse jeito. Né? Olha, tá dando fogo. E aí? O que que ele vai fazer? Aí eu falei primeiro. Real no verde. Que dia é minha sorte? É hoje? Eu vi. E eu, ó, o cara pequeno, barrigudo, com facão na mão, chapéu, uma corda. Corda? Corda. 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 Chapeuzão. Ô, parceria, você tem algum... Fala. Um quê? Pessoal, curti. Sacou, velho. Não vou sair daqui. Se você quiser sair daqui, você que sai. Sai você primeiro, vai bem longe daqui. Depois, ela pensa no caso de sair daqui. Eu não sei sua intenção. É, galera. Cada um fica num canto aí. A gente vai... Já sei. Olha aqui. Vem cá. Vem cá, todo mundo. Olha lá, bosta. E se a gente esperar ele dormir? Ele vai ter que ficar aí. E se ele dorme? Vamos ver se vai dar certo. Se não... Se ele não dormir, a gente arrebenta a porta e sai montando junto com ele, né? Tá em três, velho. Beleza, pode ser então. Tá? Vamos ver. Uma hora ele vai ter que cansar. Ou ele cansa ou não cansa. Nossa. Olha aí, a primeira, né? Deu algum desenho. Não sei se ele tem uma coisa da minha casa. Ó. Que cacete. Waldir, vamos esperar. Quem? Cuidado, olha só o calcão aí. Não, não vai sair nada não. Se ela ficar aí, se você quer ficar de boa, você fica de boa. Não vai dar tudo de boa. Tá de boa? Pera aí. Agora é a hora de sair. Quer sair? Pera aí. Calma aí, gente. Aqui tá dando nada, ó. Tô escutando. Não. Ó, Waldir. E se a gente sair agora? Não tá saindo. Não tá abrindo. Não tá abrindo. Não tá abrindo. Não tá abrindo. Tá abrindo a porta, velho. Droga. Não tá abrindo. Não tá abrindo, Waldir. Não tá abrindo. Não foi, cara. Ah, me desgrima. Vai. Vai pra dentro. 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 Ui. Fecha, 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 fecha. Fecha. Calma. Calma aí. Ele não vai abrir. Ele não vai abrir. Tá, mas como não vai sair com você aí, ô, seu doido? Vamos fazer aquilo que o Ney falou. Pode ser, então. Se ele, se ele, se ele, se ele conseguir, não é que consegue sair. A gente vai ficar aqui é o tempo que eu preciso. Vamos ver quem tem mais paciência, então. Quero ver quem tem mais paciência, então. Cuidado dele. Ai. Não tem a cara na porta. Vamos esperar. Ai, meu Deus. Não tem a cara na porta. Mais essa. É a cara na porta. É pra como ele tá? É pra como ele tá. É pra como ele tá com essa cama em cima. É, como que é o nosso negócio? É isso. Ó. Uau. Uau, cara. É, uau. Uau. Já faz mais de meia hora, viado. Não é que tá preso aqui. Só que ele se acalte. Não dá pra falar mais nada. Hum? Não dá pra falar mais nada. Já faz meia hora. Não, vamos esperar mais um pouco. Eu tô torrando aqui, viado. Dentro dessa blusa. Mano, tô com sede. Tá fingando. Tô com sede. O que que você tá acontecendo com você? Suor. Fingando. Mano, eu tô passando mal dentro dessa blusa, viado. O que que eu vim fazer com essa blusa aqui? Só perder o bacalho. Tá. Tá. Vai devagar, devagar. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Dormiu? Dormiu. Seguinte. Vamos amarrar ele na cadeira. Eu acho que eu tenho corda no carro. Vamos lá pegar? Todo mundo quieto, hein? A porta abriu. A porta abriu. Olha o vento. Vou abrir. Vai, 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 vai. Não rola não. Galera, não perca o próximo vídeo. Com o próximo vídeo, a gente vai pegar uma corda que eu tenho dentro do carro. A gente vai amarrar ele, tá? Não perca o próximo vídeo. Ele dormiu. Mas o certo é nós ir embora, né? Que você acha? Mas vamos amarrar ele. E vou ligar pro dono. Vai dar o dono vir ver. Nós tira uma foto. Pode ser? Pode ser, pode ser. Fechou. Até o próximo vídeo. Fechou. Galera, eu deixei o facão pra trás, porque a gente vai precisar das mãos, tá? Pra quem não viu o vídeo anterior, tem um homem sentado dentro daquela casa, tá? Dormindo, velho. Dormindo. Nós ficou aqui uma hora e meia, né? Lá dentro, quase. Sim. Olha lá, mano. Nós vamos amarrar ele rápido. Olha aí. E a gente vai mandar pro dono, galera. Porque aqui tem dono. A casa é mal assombrada. Só que esse cara, eu acho que quer tomar as terras do dono. E a gente vem no lugar certo. Na hora certa, mas no mesmo dia, na hora errada. Você tá entendendo? É. A gente vem investigar uma coisa, aconteceu outra. Agora tá gostoso. De fora. Valeu, obrigado. Viado, ele tá lá ainda. Ele tá lá, mano. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Ai. Hã? Tem que amarrar ele, velho. Tô com medo, viado. Mas o cara apagou legal, hein? Na realidade, e se ele estiver fingindo, né? Chegar ali, ele dá uma facãozada na gente. Agora tá desarmado, né, dois? Olha aqui, velho. Olha, meu irmão. Tá com frio? Não, tremendo mesmo. Ah, tá tremendo de medo. Olha lá, ele tá lá, ó. E se esse cara estiver mentindo, mano? E se ele estiver fingindo? Tá batendo uma brisa nervosa lá, velho. Tá batendo uma brisa nervosa lá, velho. Tá, pera aí, que eu vou ir mais perto. Pera aí não. Se quiser vir comigo, pode vir. Será que ele dormiu mesmo? Mano, ele não deve estar dormindo. Eu acho que ele não tá dormindo. Hã? Tá, ó. No 3 a gente pega e vai, tá? Tá. Então, ó. Ó, tá. Então todo mundo... Todo mundo fica em silêncio, então. Obrigado, eu tô com medo. Esse cara tá vivo. Esse cara não tá vindo, não. Ele tá vivo. Hã? Não. O que? Ele ligou a cabeça. Ele mexeu. Ele mexeu. Sério? Mexeu. Você tem certeza? Esse cara tá zoando, ó. Você tem certeza que você viu? Eu sou luta, velho. Olha aqui, ó. Eu te juro, olha aqui. O que foi? Afoguei. Oxe. Não, ele não mexeu, não, mano. Ele não tá lá, mano. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Nossa senhora, o que que é isso? Olha, olha. Nossa. Droga. Olha a chuva. Aí, agora eu falei. É mentira, tá? Galera, qualquer coisa corre pro carro. Não, corre pra lá. É. Porque ele vai sujar todo o meu carro. Puxa. Tá lá. Vai. Corre pra dentro do barracão lá, depois nós vê que nós sai. Pegar esse cara, que eu sei. Calma. Calma. Acho que ele tá aqui. Já tá ali na porta. Não tem nada aqui, não. Tá limpo. De novo, Grilo? Ô, Grilo. De novo, cara? Foi quem, então? Tá maluco? Será que ele tá aqui dentro? Oi. O que que você viu aí? Nossa, coisa aqui. O que que tem aí? Não tem nada aí, não. Eu te juro, velho. Passou alguma coisa ali. Pensa, sombra. Deixa eu ver. O que que você viu aí? Vai. 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 Oi. Oi. Você fica aí. Você fica aí. Tô falando grátis Vai 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 vai! Vai vai! Calma Ele dá a volta Ele dá a volta Ele dá a volta Esse cara tá enganando nós Ele tá com a lanterna Ele tá acendendo a lanterna pra andar e volta Aqui, aqui na porta Aí ó Vai seu pangueiro, olha essa mulher aí fora Sai fora Nós já saímos da sua casa A gente já sabe o que você quer, sai fora Você quer tirar as terras do dono aqui e não vai deixar não Caralho O que foi? Você tem medo de lagartixa Você tem medo da gatixa? Não sei Olha lá, ele tá ali ó Ô ô ô ô ô ô A gente não vai sair e você também não vai entrar Vai se molhar aí agora Vai se molhar aí agora Manda e agora? Chovendo Hã? Tá lá na porta Pode ficar eu Seu doido Você não vai entrar aqui? Já falei pra você que você não vai entrar? Você não queria a casa? Tá lá, pode ficar agora Lá é coberto? Lá daquele lado é coberto? É coberto Ele vai ficar lá então E nada vai ficar aqui Agora é a hora de nós sair correndo Quando a gente tá vendo o seu carro? Hã? Com as pernas? Ah Vixi Ferrou hein Mas é melhor nós sujar o tapete do carro que morrer aqui É Mas dá tempo aí Só Deus sabe Ele tá aí ó Olha lá o lanterno lá ó A gente sabe que você tá aí, ô animal Tá escutando aí? Vamos abrir a porta Vai, tira aí, tira aí Pera, pera Não, ele não vai vir, tá chovendo, ele não vai se molhar Então vai molhar Viado do céu, agora despencou a água Agora despencou a água, ô nego Tem que esperar, tem que esperar aí Ele vai se cansar, porque ele já se cansou lá na casa Caraca, viado Tá relampagaiando pra caramba Cuidado aí, não apareceu aí, ô Hã? Não, ele não vai vir, mano Não, se ele entrar aí, a gente vai pra cima dele E a gente corre pro carro Não vai ter que... Tá lá, tá lá, tá lá Tá lá, tá de boa O problema é aqui, ó Caramba Eu vou dar uma missão Pra um segurar a corda, tá? É, porque aí eu vou buscar o carro Como eu não sei Aqui você vai parar o carro aqui, dois Você quer que segure a roupa na sua? Opa Caramba, mano O que que ele tá fazendo? Por onde? Você não vai entrar aqui O negócio é pegar o carro e vazar, mano Eu vou ter que me molhar, mano Deixa eu ver como que tá Tá bem molhado lá fora Ó, tá o que? Uns 30 metros aqui o carro? Por aí Você vai ter que correr mais ou menos uns 2km por hora Ou mais Eu corro mais que isso O problema é cair, né? O problema é cair? Deixa eu... O pessoal às vezes não tá acreditando, né? Você vai escutar o celular? Eu quero dobrar o seu segurança Olha isso, mano A bexiga vai cair Aí é pra quem acha que não tá chovendo Oi? Não, não entrou não Você não vai entrar aqui não, sou Aí não vai entrar não Fica de olho aí Deixa eu ver, Jorge Se dá pra... Ó, o carro tá lá, ó Não é onde você vai parar ele Aqui, ó Aqui, né? Aqui, ó Mas não vai atolar não, doido? Ah, só Deus sabe Atolou? Que orou, é A gente não sabe O nosso risco vai maior Deixa eu analisar aqui pra ele Deixa eu ver A relampa ganhando pra caramba Olha lá, ó O carro tá bem perto, mano O carro não tá longe É uma olimpíada Praticamente ela é uma olimpíada, velho Tá falando alguma coisa lá, velho O que que ele tá falando aí? Tá encamando e tá com a tromba dela Ah, ele não vai entrar Ele não vai entrar Não tem espaço Que ela... Tá maluco? Tá pulando, ele tá entrando, cara Ele tá entrando, velho Ele vai entrar, Valdir Valdir Ele vai entrar, velho Ainda vai ter que correr pro carro Todo mundo se prepara, hein Caramba, não é que ele entrou mesmo? Ó, você vai Todo mundo vai pra porta Vai pra porta Vai pra porta, vai Vai ter que sujar o carro Vai, vai, vai Todo mundo pro carro Não dá nada não Dá nada não Melhor viver E o carro sujar Ele tá vindo Calma, calma Calma, tem coisa me atrapalhando aqui, mano Ele não vai vir aqui Ele tá vindo Olha ele lá, ó Ele não vai sair Ele tá lá dentro, ó Agora é a hora, viado Não, vambora Deixa ele aí Tem que avisar o dono, Valdor Mas vou ligar pra ele Vambora Vixá, fechou a cerca, mano Dá pra ir embora Até o próximo vídeo, meus amigos Vambora, vambora Tamo junto, hein Tanto no próximo vídeo Droga Tanto no próximo vídeo, meu Deus 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 Tanto no próximo vídeo, meu Deus